A CIDADE NO BRASIL Uma é que eles querem um cabelo que eles consigam usar para trabalhar, usar um cabelo arrumado, confortado, tudo. E quando for sair à noite, no final de semana, afrontar um cabelo mais estresado. Então eu fiz aqui um corte que ele consiga usar arrumado ou até um social, um terno, arrumado. E quando ele quiser a gente passa uma cera ou um gel e pode sair, brincar com ele. Então dá para fazer sem fazer milagre, né? Dá, é um corte simples, desfiado, que a gente consegue ter um efeito que usa das duas formas. Escuta, mas os homens estão cada vez mais vaidosos, então? Eu acho isso muito admirável, porque a mulherada sempre se rendeu aos encantos do salão. E agora os homens têm procurado muito, né, Clóvis? Muito, muito. Eles têm feito muitas coisas. Cabelo grisalho, eles têm mudado, quebrado aquele brancão. Não tem o grisalho na queda do branco. Essa preocupação de ter o cabelo desconectado para usar à noite. Eles vêm e perguntam para a gente o que pode fazer para melhorar de acordo com o cabelo e rosto. Eles estão procurando muito. Eles ainda têm um pouquinho de vergonha, ou já chegam aqui soltando a franga e falam eu quero mudar? A maioria tem vergonha. É mesmo? Tem cliente que pede para atingir o cabelo, mas não quer ficar no meio. Aí a gente tem uma sala que ele fica separado. Eu não acredito. Tem cliente que fica 40 minutos numa sala com uma revista para ninguém ver ele com tinta no cabelo. De vergonha? De vergonha. Mas tem muita opção para homem hoje. Pomada, gel, spray. Cera, tem muita coisa. O perfume mudou? Mudou, mudou. Hoje tem algumas coisas que têm um aroma bom. Essa cera, por exemplo, ela tem um cheiro de maçã. Ah, é muito bom. E não é super enjoativo. A gente gosta de coisa mais doce, as mulheres, né? É muito gostosa. Isso. E os homens compram? Ou eles já saem daqui com a sacolinha para chegar em casa e dar um jeito? É interessante que eles, para comprar, eles olham duas coisas interessantes. A indicação do cabeleireiro e o cheiro. Todo homem o cheiro. É interessante isso. Eles pegam o produto, ele abre aqui assim, ele cheira e vê se o cheiro não for bom, ele não é bom. Como homem é diferente de mulher, né? Porque mulher quer saber como que vai tratar, que jeito que tem que usar. A gente geralmente analisa milhares de coisas antes de comprar um produto. Claro, a opinião do cabeleireiro que é fundamental, né? E o nosso gosto pessoal como mulher. Exato. E agora nesse cabeleiro, ele está assim, lisinho, lavado, esculpa? É, aqui lavou, secou só com a toalha, está lúmido. Eu vou só passar um pouquinho de gel só para controlar um pouco aqui e deixar comportado. E logo em seguida eu vou fazer isso aí, né? Ok, então suponha que ele acabou de chegar do trabalho, ele está com essa carinha de moço comportado. E agora a gente vai fazer uma transformação e ver como é que vai ficar só com uma pomadinha, é isso? Então vamos à obra? Vamos. Antigamente tinha muito gel à base de álcool e aquilo danificava o cabelo e às vezes até provocava a caspa. Mas hoje em dia isso aí mudou, porque hoje em dia as produtos são de qualidade boa. Esse corte, ele está prático, você consegue fazer sozinho na sua casa? Tanto para trabalhar quanto para estudar, uma coletinha, para vestir de trabalho, um corte mais social. E eu trabalho de bartender durante quinta de semana, então é arrepiado, é tiro balada. Gente, mas é o máximo, parece que é outra pessoa. Seu cabelo já é liso, né? Já é liso. Cabelo crespo dá um pouco mais de trabalho, Clóvis? Dá um pouco mais de trabalho, mas você sabendo trabalhar ele, fica bacana. É uma proposta também que... Não, e ficou super bacana. É. É outra... Mas isso os homens procuram mesmo ter um cabelo tão prático para poder... Muito crítico, às vezes ele é advogado, ele é médico, e ele fala que precisa, na frente do cliente, do paciente, ter um cabelo arrumado, comportado. Mas quando ele sai, ele quer com um jeans, uma bermuda e brincar com o cabelo e fica à vontade. É, um cabelo de fim de semana. É, advogado de dia, mas à noite é comum, normal. E a idade? Você acha que as pessoas mais jovens, elas são mais ousadas com o cabelo? São. As pessoas mais ousadas são, mas uma pessoa de mais idade procura muito ainda. Hoje não tem essa idade, 40, 50, 60, isso vai da pessoa. Tem pessoas com 50 anos que tem um espírito jovem, brinca, faz um monte de coisa no cabelo. Tem outros com 30 que, às vezes, como eu falei, ele faz a cor escondível, entendeu? Isso é muito da pessoa. Mas as pessoas que vêm aqui e querem cortar com você, você é especializado em corte de cabelo masculino? Isso, masculino. Isso deve passar uma segurança muito maior, né? Faz, faz. Realmente, eles vêm perguntando quem é aquela pessoa que é especializada, craque masculino. Eles vêm perguntando e aí fica mais fácil. Clóvis, tem aqueles caras que chegam com revistinha falando que era o cabelo igual o dele? Eu tenho um notebook aqui, que tem cliente que chega e pede pra mim, às vezes, o cabelo de uma banda de rock inglesa, que tá começando agora o vídeo pra ele, e fala, você sabe escrever? Sei, entra no Google, digita, eu acho, já mostra a foto, é isso? É uma solução, né? Ajuda muito. Mas tem muita gente que traz foto, sim. É isso, é incrível. Mas as mulheres fazem muito isso, só que elas acham que elas vão ficar com a cara da mulher da revista, né? É. Eu acho que os homens são um pouco mais conscientes com relação a isso. Mas aí, o cabeleireiro também tem muito aquele jogo de sim, sim. Então, eu quero ver como dá pra fazer, fala, dá, vai fazer, fica legal. E vai ficar bom. Quando não dá, porque o cabelo do cliente é diferente do da foto, o rosto dele não combina. Porque, às vezes, o cabelo é super show, mas o rosto do cliente, o formato do rosto não combina. Se você quiser, não vai ficar bom. É como você pegar uma pessoa que tem o rosto comprido e quer deixar acompanhar aqui. O rosto dele vai ficar mais comprido ainda, sim. É claro que, então, o cabeleireiro tem o jogo de sim toda pra explicar pra ele, olha, isso não vai ficar bem pra você. Eles aceitam numa boa? A maioria aceita. Tem alguns que... É, porque as mulheres, elas são um pouco mais chatinhas. Eu confesso que, se eu chego no cabeleireiro e ele fala pra mim, ah, não vai ficar tão bom assim, primeiro que eu entorto o nariz, eu derrubo um bico e mudo de salão. Mas os homens, eles têm uma tendência um pouco maior a serem mais maleáveis. Não, mas isso aí que eu não te falei, a maioria aceita. Aqueles que não aceitam, eu faço. Eu deixo ele contente. E novelas, deixa louco? Porque todo mundo chega aqui falando, cabelo de tal, que tava no programa tal. Não, não é masculino, não. No novela, eu percebo os cabeleireiros. Eu tenho menina, eu descomento mais. Mas masculino não tem problema. Gente, é tudo muito diferente. É inacreditável isso. É outro universo mesmo, né? Tem muito, é, às vezes a esposa, a namorada vem e ela quer dar uma ideia de um filme que ela viu e tem um cabelo igual. E aí a gente tenta fazer. Aí eu já nem tento discutir. Eu tô lá que eu tento fazer aquilo. Agora uma pergunta. O seu cabelo, ele é assim natural ou você dá um truque? Não, eu dou um truque. Eu tenho muito gama. Eu tenho bastante cabelo branco. Eu tenho do lado uma mecha branca bem grande. E aí eu faço uma técnica que não vou mostrar. E eu tiro a mecha e deixo o grisalho. Então eu acho que você aí de casa vai querer conferir de perto essa mudança do cabelo, que era branco e agora vai ficar um grisalho chique, não é? Exatamente. E você confere na próxima semana aqui no Pílulas de Saúde. Até lá. Tchau. Tchau.